A Polícia Militar, em parceria com vários órgãos de segurança pública de Paranavaí e o Corpo de Bombeiros, lançaram na última semana a Operação Natal. Durante todo o mês de dezembro, o policiamento será reforçado nos bairros e no centro da cidade para dar mais segurança a quem for comprar e passear no comércio de Paranavaí. Os policiais e os guardas municipais estarão nas ruas, realizando rondas com viaturas, motocicletas e até a pé, garantindo assim o Natal mais tranquilo aos moradores de Paranavaí. TV Redenção, evangelizar é a nossa missão.